Olá, todos que acompanham o meu canal, vou voltar a jogar o Project Cars 2, um jogo que vem me surpreendendo positivamente. Sei que estamos em via de ter o terceiro jogo, que não vai rodar aqui nessa máquina, mas a gente se diverte com esse aqui mesmo. Gosto muito desse jogo, eu achei bastante interessante, estou com problemas no meu controle, mas se caso uma coisa se concretizar, eu consigo um controle de Xbox emprestado, pelo menos por alguns dias, mas não é garantia de nada. Até eu conseguir arrumar um outro controle ia ser complicado, é isso que é complicado, conseguir um outro controle. Vamos lá. Ah, beleza. Vou pegar. É, meus amigos, estava com o problema do meu controle ser reconhecido no meu notebook. A entrada USB não estava ajudando. Cara, eu adoro esse circuito, porque eu jogo ele no Real Racing 3. Claro que o gráfico é diferente e tal. O gráfico é bem diferente. Mas o circuito é o mesmo, eu conheço as curas, se eu consigo aqui. É um circuito bem longo, tá? Mas é um clássico, eu tenho nos principais jogos de bolita. É, no Real Racing 3 eu tenho, tem, eu acho que no Grand Tourism 4 eu tenho também. Aí passa, 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 viado. Não sei se é isso. Eu tomo punição. Mas é assim, é um circuito que eu, pelo menos, eu gosto muito. Cara, imagina, olha a velocidade que eu trouxe. Olha a velocidade que eu trouxe. Até a posição 6. Cara, eu não fiz maldade. Simplesmente, o cara, simplesmente eu não consegui frear o carro. Cara, são... Ó. Aí passa, isso. Aí passa o outro. Cara, desculpe aí, tá? Perdão, é porque eu comi a minha guarinha. E algumas coisas que podem estar me dando alergia. Quando eu comi certas coisas, eu começo a ter catástrofe. É muito nojento falar isso, mas algumas coisas, quando eu almoço, quando eu comi alguma coisa, muita coisa gordurosa. Isso é esforço. Eixi, eixi, eixi. Olha, passando reto. Olha, eu vou reiniciar. Comecei com o pé esquerdo dessa corrida. Com muita sorte, com muita sorte, pelo menos por alguns dias eu consigo um controle emprestado no Xbox One. Tipo assim, não é garantia. Não é garantia que isso vai dar certo. Mas, então, vamos torcer pra que dê certo. Porque... Puta merda, velho. Às vezes é difícil, cara. Tenho certeza que o controle do... Do... Eu não ia desistir desse problema. Na verdade, seria bom se tivesse um volante, né? O volante... O tipo de volante, né? Ah, legal, né? Tempo de volta invalidado. Tempo de volta que dá mais que isso aqui. E tempo de volta que dá mais que isso aqui. Tchau. 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 É, não pode ser de equibigarista, não pode, meu amigo, se eu ficar no terceiro lugar nessa corrida aqui, eu já me dou satisfeitos, tá? Esse aqui é um circuito difícil, tá? Muitos pontos para você sair da pista, tá? Que nem agora, entrou errado, entrou errado, é arriscado, tá? Porque eu estou com um carro extremamente rápido, com retas longuíssimas, né? Retas intermináveis, assim, aqui, ó. E que você pode, se você não frear no tempo certo, o teu carro passa reto, porra. O teu carro, ó, que nem agora, ele passou reto, ele não fez a curva. Mas ele passa reto. Você nem consegue virar, por quê? Porque você frear no tempo certo. Se não, você já era, você passa reto. Você não faz a curva, você passa reto. Você vai beijar o muro. Pior coisa. No meu Racing 3, eu tenho um problema com esse circuito. Mas não passou, ó. Eu fui vacilando ali atrás. Ali é um carro. Como que eu vou alinhar o carro, mano? Não tem como alinhar o carro com o controle bosta, que eu tenho. Ó. Passa reto nas curvas. Porque o meu controle é uma bosta. Mas já é hora de ir com o controle de Xbox One, eu já fui emprestado. Pelo menos um deles, pelo menos por... Uns dias, aí. Aí, ó. O carro não vira. Vou fazer o quê? Alinhar o carro. Ó. Entrei torto aqui. Agora que eu alinhei ele. Ó. Não consegui frear, não dei conto de frear. Eu acho que esse jogo mostra, você começa a ter um desgaste do carro, né? E você não consegue controlar o bicho, né? 300 conto por hora. Numa curva, aí já vem... Já vem... Já vem... Numa reta. Aí já vem a curva. Ó. Ele freia o cacete que ele freia. Ele passa reto. Você perde o tempo de curva, mano. Você tomando no seu rabo. Ó. Ó. É foda, mano, esse controle. Eu vou testar com o controle do Xbox One. É foda. É foda, sabe? É foda. Ó. Ó. E aí Acerta Puta que pariu Eu não sei o botão da ré Esqueci o botão da ré Puta que pariu Velho Freio Freio de mão Deixa eu ver Puta que pariu Puta que pariu Eu não sei o botão de ré Freio de mão Ah É o quadrado mesmo Tomei no cu Mano Como que controla um carro desse Mano A manete do analógico Toda fodida Ó Perdendo posição já Aí já estou nervoso Eu hein Mano é foda É foda Aí ó O carro não vira velho O carro não tem volante O meu analógico está um lixo Eu acho que o meu analógico está uma merda Eu nem lembro qual a classificação se eu cheguei em segundo ou eu dei O primeiro Dependendo da classificação eu fico em quarto Não Vai como meu amigo Esse carro é um lixo Mano Ele passa reto na curva Meu carro está passando reto na curva Caralho Ah legal Vai filha da puta Passa 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 Meu amigo Esse carro aqui está um lixo Velho Ai o jogo está dando lag Ixi Hoje não é meu dia Hoje não é meu dia Hoje não é o dia do Jean Hoje não é o dia do Jean Hoje não é o dia do Jean A noite Estou jogando a noite Olha está travando o jogo Aqui é da violenta de Franckx Aqui é da violenta de Franckx Aí olha Remali Aí eu passei reto Tentei frear Mas o carro não teve Agora o jogo voltou ao normal É o carro É o carro Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Puta que pariu, velho. Ah, velho, que carniça, que carniça. Tomei no couro, tem quarta na classificação. Ah, velho, que carniça, que carniça, que carniça. Ah, velho, que carniça, que carniça, que carniça, que carniça. Fiquei em segundo na classificação. Ah, velho, que frustrante, velho, ficar em quinto. Não era o que eu queria, velho. Não era o que eu queria. Não, mano, selecionar série. Escolha uma série. E eu tenho que fazer isso aqui. Puta que pariu. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer esse carro. Puta que pariu, mano. Tem que fazer. Eita, ou faz ou faz, ou você trava no jogo. Ou você faz, ou você faz. Não tem meio termo. Ou você faz, ou você não faz. Ou você trava no jogo. Tipo, foda-se. Você não tem que voltar pra fazer o outro. Você tem que fazer esse. Esse aqui eu vou até... Tipo assim, como eu vou penar... Eu vou fazer meio meio que meio a meio. Tempestável, mas o controle tá pegando, né? Exi, Ixi. Que merda é essa?! É meu amigo, eu não vou ter contato. Preservada dessa! Seria como o Dick Vigarista, mano. Agir como o Dick Vigarista. Seria como o Dick Vigarista. Meu Deus! Esse carro rápido ao mesmo tempo ele é todo troncho. Olha o cara me passando! Meu Deus! O que é isso? O que é isso? O segundo é o circuito. O segundo é porque esse carro é o seguinte. Ele virando é uma merda. Ele virando é uma merda. O que é isso? Ele é um lixo fazendo a cor. Ele é rápido. Ele é rápido para nascer. É sério, velho. O circuito é tudo isso. Meu Deus! Três voltas de três minutos da merda. Eita, vira, vira, filha da puta! Caralho de carro, velho! Não é um carro ordinário. Não é um carro ordinário. Puta que pariu. Ele passa reto. Simplesmente isso. Foda-se. Eu quero andar reto toda vida. Eu não sei o que porra. Ele quer andar reto. E eu não enxergo esse circuito, velho. Meu Deus, velho! Ele está fazendo por uma negação. É um absurdo esse carro fazendo por uma negação. É uma absurda esses caras fazendo por. Legal, fiquei em cima de um lugar. Velho do céu, esse carro fazendo curva é uma emoção, assim, sem igual, velho. Velho, esse carro fazendo curva, pelo amor de Deus, gente. Japão, sugo, outro circuito não favorável. Se bem que ele tem umas curvas fechadas, às vezes tem umas retas no bolso aqui. Aquela parte de vermelho ali me preocupa. Tem uma curva ali bem fechada. Aqui, mais ou menos aqui. Pelo menos essa parte vermelha ali me preocupa. Tá. Tem que ver se o meu controle está funcionando. Tchau. 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 30 segundos de diferença a mais para você, pelo menos tempo a mais você toma no cu. Opa, entra errado aqui é mortal, entra errado aqui você toma no cu. Freia, 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 não se passa reta ali, você vai longe, na parte da parede, é como se estivesse sem controle de tração, olha, desfalei, velho, pelo menos chegar em terceiro lugar, terceiro lugar é lucro, um circuito como esse é, um circuito traiçoeiro desse. As vezes é mais vontade de ter o tempo de volta validado que tomar punição. O que, para mim, não é nenhum problema, mas é uma espécie de trapaça, é uma espécie que não é nenhum problema. Apertei o botão e cheguei até a fundo. Você, colhi com emoção ou sem emoção? Olha, aqui que é foda. Escolhe com emoção, não é? Olha, é só administrar, né? Olha, é só administrar, né? Olha, já fiz merda. Olha, já fiz merda. Apertei brigando ficar fora do pódio, né? Ai, fudido, né? Salve a Mercedes, vamos fazer aqui. 3 voltas da long dish. Olha, pelo que eu vi, ela tem uma reta boa, só que ela tem curva super fechada e não sei se aqui o mouse está aparecendo, mas aqui nessa parte mais azulzinha... Ixi, nossa, esse circuito vai ser uma bosta. Ah, agora que o Jean vai, o drama do Jean vai aumentar. Ah, agora que o Jean está ferrado. Freia quase parando. Ainda noite, ainda. Para ver se... Eita, cacete. Eita, cacete. Mano. Ai, velho, eu tive que ir disso, velho. Puta que pariu. Ali todo mundo estava virando e passando reto. Não, eu passei todo mundo. De novo. Ai, velho. Achei agora. Todo mundo... Uai, velho. Passei todo mundo na mão. É aqui, cacete. Ai, 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 velho. Ai, ai, ai. olha mano do céu essa foi de macaco olha olha claro a gente tinha que tomar no cu eu sabia que ia tomar no cu nessa parte eu sabia que ia tomar no cu 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 cara Cara, que traiçoeiro, mano. Mano. Foda-se o tempo. Mano. Esse circuito aqui é mais foda ainda. Porque você... Se você não controlar, você toma no furo. Uai, aonde que vira mesmo? Não tem, não tem mapinha como no re-racing. Que merda, velho. Mano, vou até reiniciar. Puta que pariu. Mano, esse circuito tá pelando. Velho, você tem que fazer a fuga parando, cara. É, velho. Velho, tomei no fundo. Essa coisa aqui, ó. Viu? Viu? Você passa a ré, porque você nem enxerga a fuga. Eu não enxergo a fuga. Eu não enxergo, eu não enxergo. Mano do céu, velho. Tipo, tá noite, né? Se fosse de dia, eu enxergava melhor o circuito, mas... Mesmo com a lanterna, o farol do carro ligado. Ó. A chance de você passar reto, tipo assim, pra fora da pista. E aí, sim, velho. E aí, sim, velho. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem que dar pra... Ó. Iiii, janta a mão no coo. O janta a mão no coo bonito. O janta a mão no coo bonito. O Jean vai sofrer O Jean vai surtar Alguém vai tomar no cu Ele vai se foder nesse campeonato O Jean vai sofrer Quarto lugar é péssimo Vou passar esse carinha É meu amigo, eu estava com medo de passar reto Ah merda Meu amigo Que merda de circuito é esse Que merda de circuito é esse Puta que pariu Sabia que ia me tomar no cu Que merda de circuito é esse Puta que pariu Sabia que ia me enfrentar com o máximo que puder Ah, tomando seu cu também Olha, como que ia fazer se eu passei reto um monte de curvas? Tomei no cu legal Nossa Estreza porra Estreza porra Uhum Meu amigo Deixa eu só dar uma palhinha aqui Não esqueça que ele queira Deixa eu só dar uma palhinha aqui Deixa eu só dar uma palhinha aqui Deixa eu só dar uma palhinha aqui Ah Esquentei a cabeça demais com esse carro Falou Pera aí Só ver um negócio aqui Pra colocar o nome dele certo Deixa eu ver Ele é o Sauber C9 LM Esse mesmo Então é isso galera Vou ficando por aqui Desculpa qualquer coisa Obrigado